Ó, plateia você de casa, imagina um menino da cidade de Deus que Deus deu pra ele a voz do Michael Jackson. Presta atenção porque não é dublagem, tá? É a voz dele mesmo. Você vai falar, não, é o Michael que tá cantando. Quer ver? Coloca aí, esse vídeo viralizou na internet. Olha o Johnny cantando. Imagina você nascer com essa voz. Esse menino aí, gente, é o Johnny. Ou melhor, o Michael Jackson da cidade de Deus. E os vídeos do Johnny tão bombando, são milhões de acessos. E ele tem o sonho de aparecer na TV e seguir cantando e homenageando o seu grande ídolo, o Michael Jackson. E os sonhos, assim, desse jovem talentoso da cidade de Deus, eles vão começar a ser realizados a partir de agora. Então eu vou contar pra você de casa, o que que nós aprontamos pra gente contar pro Johnny que ele tá no Hora do Faro. Quem vai surpreender o Johnny, o Michael Jackson da cidade de Deus, é o nosso repórter Humberto. Agora, Humberto, você já tá aí na cidade de Deus e eu tô sabendo que você armou o maior esquema aí no Rio de Janeiro. É verdade que vai ter até uma inauguração de estátua? É isso? Explica isso pra gente aí que eu não tô entendendo. O que que vai rolar aí? É isso aí, Rodrigo Faro. Tô falando diretamente do Rio de Janeiro aqui, do Alto do Morro, Dona Marta. Paisagem eternizada no videoclipe do Michael Jackson. Bom, mas hoje a gente tá falando de outro Michael, o Michael brasileiro, o Johnny. E muita coisa vai mudar na vida dele também. Mas pra isso, a gente precisa fazer uma surpresa, né, Rodrigão? A gente vai atrair o Johnny pra cá com uma bela desculpa. A gente vai falar que além dessa estátua que tá aqui, um outro monumento vai ser inaugurado. Tá curioso, né? O monumento é esse aqui, ó. Também em tamanho natural, também uma imagem incrível. Quer dizer, será que é tão incrível mesmo? Deixa eu te dar uma espiada. Gente, é isso mesmo? É isso, produção? É o que tinha, né? É. Vou mostrar só um pedacinho pra você. Aqui, a luvinha, a luvinha do Michael, ó. Assim, ó. Bom, o que vale a surpresa, né? Mas você sabe, Rodrigo Faro, que ninguém faz nada sozinho. Por isso, eu chamei uma galera aqui! Além do Michael, que já tá aqui faz tempo, né? Piadinha. Eu tô aqui, ó, com atores, atrizes, dançarinos, pessoal das artes, que vai ajudar a gente a fazer aquela surpresa. E a Fabi, que é a nossa repórter aqui, Fabi. Você vai enrolar o Johnny até onde não puder mais. Até onde não puder mais. Até ele descobrir que tá na hora do faro. É isso mesmo. Será que ele vai gostar da surpresa? Ai, eu acho que sim. Gente, eu tô nervoso. Ele tá chegando aí, hein? Bom, o negócio é o seguinte. A hora que ele descobrir que o monumento que tá sendo inaugurado, na verdade, é uma mensagem pra ele, pra ele saber que tá na hora do faro, bom, aí só o coração vai dizer, né? Exatamente. Gente, eu vou me esconder. Boa sorte pra vocês, boa gravação. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Ele tá chegando, tá chegando, né? Tá chegando? Então bora. Então bora, deixa eu me esconder. E agora a Fabi vai começar a matéria dela, ó só. Oi, gente, tudo bem? Tudo. Olá, como vai, Fabi? Muitos fãs, muitos fãs por aqui. Gente, todo mundo que vocês estão vendo aí sabe que é uma pegadinha. Menos o Johnny, só ele que não sabe. Então 28 anos, você viveu um pouco com essa energia do Michael Jackson, né? Sim. Que bom, que bom. Ela fala com um, fala com outro. O Johnny ainda não desconfiou de nada. O plano tá dando certo. E você? E você aqui? Prazer, tudo bom, Fabi. Qual o seu nome? Eu sou o Cacá. Ah, e Cacá tem quantos anos? Eu tenho 36 anos. 36, então viveu bastante Michael Jackson. É, um pouquinho. Você dança, canta Michael Jackson. Eu danço com Michael Jackson. Ah, então mostra um pouquinho pra gente aí. Quero ver, quero ver. Vem aqui pra frente. Vem me ajudar. Vem cá, vem cá, vem cá. Quer que ajuda? Ah, pode ser, pode ser. Então vamos fazer aqui todo mundo juntos? Vamos lá. Ó, vamos fazer um tributo ao Michael Jackson agora, hein? Legal? Esse daqui tá animado. Quer também, Fabi? Calma aí, ó. Esse daqui ainda veio com a blusa que foi feito um clipe do Michael Jackson aqui no nosso morro, em Santa Marta. Foi feito parte dele e o Michael Jackson gravou com essa blusa. E esse no clipe, eu me chamo Johnny. Johnny, Johnny. E você tem quantos anos? Eu tenho 25 anos de idade. 25? Então você também vive um pouco de Michael Jackson na sua vida. Desde pequeno, é assim... Eu conheci o Michael Jackson pelos meus irmãos. Ainda não tinha aquela vista, o visual do Michael Jackson eu não tinha visto ainda. Ah, é. Então eu cheguei a pesquisar bastante e virei fanzaço do Michael Jackson. Ai, mostra uma dancinha então com esse pessoal que aqui a gente já entrevistou e que já já vai em vocês, hein? Vai, na palminha da mão, hein? Vai. Rodrigo Faro, ele tem talento demais. O Johnny tá dando um show. Você sabe aquele passinho que é... puxa pra trás, assim? Como é que é? Alguém sabe? Eu sei. É porque no Billie Jean, a música vai rolando e ele manda assim, ó. Tadam, tadam, tadam. Ih! Tadam, 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 tadam. Olha, além de cantar, ele dança bem pra caramba. E hoje, então, né, estamos aqui por um único objetivo, né? Gente, agora, o Johnny acha que vai ter uma nova estátua do Michael Jackson. E, de repente, na hora que for mostrar a estátua, adivinha quem que vai estar vestido de Michael Jackson. Vem pra cá, vem pra cá. Pronto, chegou o grande momento agora. Vai ser a inauguração daquele monumento. Se prepara. Cinco. Quatro. Quero ouvir. Três. Dois. Um. Ai! Parabéns, você está no programa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tantrigão, agora sim, vamos confirmar que ele está na hora do Faro. Bora lá. Johnny, eu quero saber... Sim, Humberto. Como tudo começou? Eu fui morar na Cidade de Deus com a separação dos meus pais, que foi a mesma época da morte do Michael Jackson. E antes de ir pra Cidade de Deus, eu já assistia os meus irmãos dançar e a gente tinha aquela brincadeirinha de botar uma camisa na cabeça ou imitar, fazer mímica de alguns artistas pra saber quem era. E uma dessas vezes meu irmão me mostrou o Michael Jackson, eu pô, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. E aquilo me... me conquistou. Como você descobriu que você tinha um timbre, que você conseguia cantar igual a ele? Tentando imitar. Bom, se depender de você, então, a memória do Michael está aí, vivíssima, né? Sim, é verdade, Humberto. O que você pretende fazer com essa sua voz, com a sua performance? Tô fazendo aula de canto, eu vou fazer aula de dança pra me aprimorar e profissionalizar tudo isso e tornar realidade essa ideia de emocionar as pessoas cantando e dançando o Michael Jackson. Mas vai rolar. Pra isso você precisa investir. Isso, pra isso precisa investimento. E tem? Não, ainda não tem capital. Ainda? Ainda. Eu tô falando ainda, porque eu tô aqui, não é por acaso. Eu vim te fazer um convite. Você tá sendo convidado a brilhar no palco do Hora do Faro, do lado de um grande fã do Michael Jackson, assim como você, que é o Rodrigo Faro. Topa subir no avião agora? Top. Desembarcar lá no palco, do lado do Rodrigão. Top. Tá pronto. Aí, bem-vindo. Agora, o Johnny vai sair daqui do Rio de Janeiro, direto pra São Paulo, onde ele vai preparar a música e ensaiar pra apresentação dele no palco do Hora do Faro. Eu tô ansioso pra ver como vai ser esse show. Bom, galera, a nossa brincadeira deu muito certo. E agora, a missão do Johnny é se preparar pra apresentação que vai rolar nesse palco pra essa plateia maravilhosa. Pra você de casa, e com certeza essa apresentação dele vai viralizar, porque minha produção tá me falando aqui que não é só fazer a coreografia, não. É cantar de verdade, é cantar e dançar como o Michael Jackson, tá? E ó, vai ter um monte de surpresa pra ele aqui no palco, porque os familiares dele estão vindo pra cá pra assistir essa apresentação que vai ser um marco pra carreira do Johnny. Ó, vai ser emocionante, tá? Fica aí, tá? Bom, você é fã do Michael Jackson, Camila? Eu sou fã do Michael Jackson, só não me pede pra cantar, porque é inglês. É, é. E você, Jaque, você também conhece bastante música do Michael Jackson? Sim, mas também tô igual a Camila, não me peço pra cantar, que malemar português tá indo. Mas nem o Muawki, nem o Muawki vocês conseguem fazer? O miadinho, a gente consegue o miadinho, eita! Não, dança, gatinho, dança. Vamos deixar pro gatinho dançar. Não, não, olha, não sabe? Dança, gatinho. Dança, 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 dança. Só que ele vai ter que dançar e cantar ao vivo pra levar o primeiro cachê de 10 mil, tá, gente? Então daqui a pouquinho o Johnny vai se apresentar nesse palco, e pra ajudar nessa performance, ele vai ter o apoio da nossa coreógrafa, da Paola Crossara, que é a minha coreógrafa também. E aí, ele vai encontrar a nossa coreógrafa, e logo depois, ele vai pra um estúdio profissional pra preparar a música dessa apresentação. Então, vamos assistir aí. Olá, Johnny! Olá, Johnny! Muito prazer! Igualmente! Já estou sabendo que você é um Michael Jackson maravilhoso. E eu queria que você fizesse um bilhete, assim, livre, como se você estivesse já se apresentando só pra eu sentir aqui e agora, ali, ó. Muito bem, isso já tem uma pegada, Michael, no corpo, mas a gente precisa aprimorar, tá, coreografando, finalizando melhor os seus passos, limpando, limpando a execução de cada passo, tá? Eu tenho uma dificuldade em cantar e dançar, mas eu creio que, junto com essa equipe maravilhosa, eu vou apresentar o Michael Jackson pro Brasil. Sem olhar muito pro chão! Isso! E vai! O Johnny já chegou chegando, mas na hora que a gente pegou na parte que ele tem menos segurança que a dança, aí ele foi ficando um pouquinho preocupado. E, e... Olha lá o Johnny ensaiando com o balé, ó, tava andando bem, hein? E... Pá! Foi notório que eu tive uma dificuldade. Eu quero que você faça mais o corpo e o braço, sem fazer pescoço. Sem pescoço. E, 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 pula. Solta o seu braço. Só a força daqui, ó. E, e, pula. E, e, pula. Tá? Nós escolhemos duas músicas que são bem diferentes à execução. Então, assim, ele ficou um pouco perdido, ainda tá um pouco perdido, mas nada de um bom ensaio não jogou. A gente invade outras meninas. Meninas entraram. Trocou! Você vai fazer uma brincadeira com elas, tá? Apesar das minhas dificuldades ali na hora da dança, eu vou me entregar o melhor de mim pra deixar você ir de casa, Michael Jackzado. E aí, meu parceiro, tudo certo? Bora gravar? Preparado ou não? Gente, agora é hora dele aplicar a voz no estúdio profissional. Ok, vamos lá, pessoal. Então, simbora. Bora lá. Esse encontro com o Fabiano foi muito bacana. Foi um dia bem produtivo. Eu soltei minha voz com meu coração. Olha o talento desse menino. Olha a voz dele. Estou tenso. Pra saber qual vai ser a reação das pessoas ao ouvir e ao assistir. Impressionante como é... É muito parecido o time com o do Michael. Eu quero que as pessoas ouçam como eu ouço as músicas do Michael Jackson. É melhor de mim. Eu estou contente com isso. Bom, minha gente, está chegando a hora de receber o Johnny aqui no palco. Mas, olha, eu quero combinar uma coisa com vocês, minhas convidadas, com a minha plateia, com você de casa, tá? Esse dia está sendo uma mega surpresa para o Johnny. Ele não imagina que na hora que ele fosse apresentar aqui no palco, sabe o que vai acontecer? A família dele vai estar aqui na plateia. Então, vou pedir para vocês não darem dicas, tá? Não vamos falar de família, não vamos comentar nada, que a gente vai colocar a família aqui no cantinho. Ele vai dançar, eu nem sei se ele vai perceber, tá? Produção, ele está pronto já? Tá? Parece que ele já está aqui, tá? Ele já está aqui. Então, chegou a hora de receber esse talento que tem uma voz que muita gente sonha em ter. É um dom de Deus, é inacreditável. Esse menino tem um caminho maravilhoso pela frente. Ele que nasceu com a voz do Michael Jackson e vai realizar o sonho aqui no palco. Pode chegar! Johnny de Souza, o nosso Michael Jackson da Cidade de Deus! Não vai me agradecer, não? Sabe como é que você veio parar aqui? Ah, me disseram que você que me achou lá na internet. Exatamente, cara. Bom, eu sou fã do Michael Jackson e chega muita coisa do Michael Jackson pra mim nas minhas redes sociais, né? Você entra lá na rede social, tudo que você procura começa a vir. E aí um belo dia eu estava na minha casa, abrindo a rede social e chegou o vídeo desse menino. Esse vídeo, exatamente. Na hora eu peguei o vídeo, mandei pro meu diretor, falei, cara, olha isso. E ele falou assim, vamos levar esse cara no programa e era você. Cara, muito legal. É muito legal isso, cara. É muito legal porque Deus te deu uma voz abençoada. Faz um trechinho de alguma música do Michael só pra eu ver o teu timbre cantando alguma coisa do Michael só pra galera ver aqui ao vivo. Vai, só pra eu ver. Vai. Vai, só pra eu ver. É muito bom, é muito bom. É muito legal, é igual. E aí, quando que teus vídeos começaram a viralizar, Jani? Um tempo atrás eu fiz um vídeo imitando o Alcione com o final imitando o Michael Jackson. E esse vídeo estourou. Ah, você também imita o Alcione? Ai, Jesus. Ah, eu quero ver. Como é que é o Alcione com o Michael Jackson? Vai, Alcione com o Michael. Alcione canta um trecho e o Michael com o outro. Vai. Votou o Alcione. É pra ser seus erros. Não ativo qualquer razão da minha culpa. Cara, você é muito bom, cara. Ah, meu Deus do céu. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Johnny, qual que é o seu maior sonho hoje? Conta pra gente. Rodrigo, nossa, agora eu vou falar de coração. E toda essa caminhada, desde quando eu conheci o Michael Jackson, eu tinha aquelas coisas, aqueles pensamentos de emocionar as pessoas com o Michael Jackson, trazer, lembrar o Michael Jackson, reviver o Michael Jackson. E no final, depois, cantar umas músicas minhas. Então você sonha em levar o legado do Michael Jackson e também mostrar o teu trabalho autoral. Esse é o teu sonho. Positivo. Então eu acho que você tá no lugar certo, porque eu vou te contar uma coisa. Ah, teus pais te apoiam pra caramba, né? Sim, com certeza. Você acha que eles estão felizes agora, assim, te vendo na televisão? Qual você acha que é a reação agora da galera da família lá nesse momento? Ah, seu Aguinaldo, dona Renata, né? Devem estar felizes lá. Estão felizes e todo mundo vai falar, eu vi seu filho na TV, cara, que legal isso é. Então manda um abraço aí pro seu pai, pra sua mãe que tá te vendo, você na televisão. Manda um salve ali. Dona Renata, eu te amo. Beijo. Seu Aguinaldo.